o salve salve galera boa tarde todo mundo aí é hoje esse vídeo é mais é tipo hoje vai ser diferente sabe não vai ser nada sobre empreendedorismo não vai ser nada sobre renda extra hoje vai ser mais como um desabafo no meu interior desabafo porque é felizmente cara o ser humano cada dia que passa se torna uma coisa mais podre pior que deu em vez de melhorar tá piorando tá triste a situação eu quero mesmo é ver cara você que tá caminhando para o lado do mal quando Jesus quis voltar o que que você vai fazer cara passar a sua alma porque vai ser difícil vai ser muito difícil então ontem eu tava mexendo vendo os vídeos aí de repente cara eu vi um vídeo daquele funk ele é de merda famoso lá onde seguir o cara postou um vídeo lá cara zombando uma garotinha que tinha câncer cara lá na Disney eu fiquei puto na hora fiquei tão puto que se encontrasse com esse cara na minha frente eu já fudei de porrada na verdade cara sei que Deus não quer que a gente pague o mal com o mal mas que perdoe também mas o que veio na minha cabeça na hora foi isso eu acho que muita gente que viu também teve essa vontade de dar uma bagunçada na cara dele porque porra coitadinha da criança cara quem não viu o vídeo vou deixar o link aqui embaixo aqui na descrição o link dele zombando a criança a criança entendeu eu vou estar adianta até constrangida lá cara porra sabe a luta que uma pessoa que que tem câncer passa esse babaca escasão tomara que eu não preciso nem ele nem ninguém na família precisa passar por isso entendeu porque se precisar ele vai sentir na pele entendeu eu não desejo para ninguém entendeu porque é triste mas eu fiquei pensando na minha cabeça até hoje não caiu uma ficha cara o que que passa na cabeça do doente daquilo o que passa na cabeça uma pessoa fazer uma coisa daquela porra com perto indignado aqui entendeu e uma coisa que eu tenho para falar para ele se pudesse ver pessoalmente eu falar porra na verdade o que você tem no peito aí cara você tem um coração você tem uma pedra aí no lugar pelo amor de deus né cara isso aí não claro que tá no halloween mas o que tem a ver você falar que só porque tá no halloween e tal e comparar a menina com o cara tá fantasiado tudo bem de um dos personagens aí dentro da escola de monstros não sei se esse filme mas mesmo assim cara se deu para ver na cara dela que eu não tava gostando se você quando você tava filmando lá você percebeu com certeza você percebeu no olhar dela que ela tava triste que você não parou na hora cara você não parou na hora e foi lá pedir desculpa já que você falou que era apenas uma brincadeira entendeu mas não continuou ainda tem uma galerinha tava com você enquanto debochando pelo amor de si não se faz com ninguém entendeu você não merece a forma que você tem que você não merece os seguidores que você tem entendeu entendeu tomara que deus cobre isso aí de você então é só isso aí que eu tenho falar para vocês aí eu vou deixar o link aqui dentro do vídeo aqui embaixo aqui quem quiser ver entendeu então só isso aí então tarde a todos aí